o salve salve galerinha tô aqui fazendo mais um vídeo dessa vez um vídeo fazia tempo que não tinha subido vídeos para o youtube e resolvi subir vídeos é motivado pela quarta season reload né essa quarta season reload ela vem trazendo diversas mudanças dentro do jogo do game né assim o modo jogabilidade dentro do game né desde a perca de fps e desde alguns bugs que foram implementados nessa season como você tá na ranqueada você cai e acaba que quando vai lutear não tem lute no mapa né é uma coisa que eu constatei jogando com alguns amigos já hoje depois da atualização que foi logo a uma hora da tarde né que eu acho que a maioria da galera em peso da comunidade de de code receber essa atualização aí com bons olhos e a gente já teve já a informação de que teve sim perca de fps dentro dessa sisa e vamos estar estudando aí a melhor forma de tentar recuperar o que foi perdido né nesses próximos dias ativismo ela já se pronunciou e ela já testou que vai ser corrigido sim esse bug de perca de fps quer dizer que é uma boa notícia né tivemos as implementações também dentro dessa season reload né da quarta temporada e o arrozone 2.0 e vemos também a implementação do the boys né daquela série lá dos super poderoso dos jovens super poderosos né e tem poderes que que de desencadeia entre raios e choques e desaparecer a teletoporte e coisas que foram bem vistas pelos jogadores pelos players né então no mais não tem tanto segredo assim nessa season é eu vou deixar aqui uma configuração gráfica aqui para essa season que eu testei e alguns amigos meus testaram também e comprovaram que ela minimiza a perca de tanto fps que é foi perdido nessa season e desde já eu peço a vocês que deixam de joinha e o dedo no like e ajuda demais eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo que é muito importante para mim né já faz uns dias que eu não posto vídeos mas as lives são diariamente estão rolando diariamente aqui dentro do youtube e peço a vocês a compreensão por não ter postado mais tantos vídeos frequentemente né então vamos lá eu vou começar aqui com as configurações gráficas aqui gente para essa season season reload 4 é isso aí começando aqui gente o modo continua o modo de exibição tela cheia exclusiva eu uso uma placa de vídeo a tarjeta de vídeo 3080 rtx né a placa muito forte ainda também é resolução que eu uso em game eu uso 2560 por 1440 é buscar na resolução dos cá e extremo também dos causando 20 mil é bbps lá no bs studio e quiser ouvir é quem quiser ver a minha configuração de live só é isso que deixar exclamação bs próximo vídeo que eu vou fazer um vídeo explicando como é que você faz para esse time dos carros aí vai depender da galerinha do os comentários né é isso aí gente proporção de tela deixa o modo automático v5 desligado não precisa disso tem cinco minutos também desligado é limite de fps quadras eu deixo personalizado no menu eu deixo 60 do jogo deixo 200 não bate 200 mesmo com esse esse todo não consigo ter 200 fps aqui só algum em alguns momentos em queda deixo no menu de 60 para não esquecer a minha placa e é isso aí menos aqui eu cheguei disso só quando precisa ser corrigido alguma coisa algum bug exibigamos 2 rgb né deixe isso aqui brilho deixou 50 normal padrão né não mexo em nada e nem aconselho vocês mexerem nisso hdr deixe desligado isso é um problema você ligar isso a gente da tela preta não ligue pelo amor de deus aqui 2560 minha resolução 2k 100% aqui a renderização se você baixar isso para 90 você consegue ter mais fps entre 4 e 6 fps eu não aconselho você baixar isso demais otimização e nitidez dela esquece aqui eu uso no cem por cento né se você quiser deixar 50 também você ganha mais fps você ganha de 2 e 3 fps o anti-aliasing deixo o sma-t2x cinematográfico que é o melhor que o jogo proporciona a qualidade anti-aliasing você deixando no alto jogo fica bonito mas se você também deixando baixo também fica bonito a escala de memória se você tem apenas 16 gb se eu aconselho você deixar em 80 se você tem 32 gb 64 aconselho você deixar 90 porque você tem mais desempenho dentro do game ok resolução textura você pode deixar baixa e muito baixa deixa muito baixo é filtro de textura anisotrópico você deixando baixo porque isso aqui ele consome fps e vi detalhes é próximo deixando baixo também nível de detalhes e detalhes à distância deixando baixo nível de detalhes de distância de catedral curto qualidade partícula baixa nível de qualidade partícula está aqui você deixa no alta não consome fps ok impactos de munições eu deixo ligado mas se você também desligar no momento da trocação do tiro que você tiver de frente com o inimigo vai ter uma pequena perca mas é só de momento ok eu deixo ligado mas eu aconselho você deixar desligado mas ligar também não influencia tanto a camada de dano desliga isso cheio tem que estar no baixo e seleção desligado que você deixar desse jeito a textura de demanda desliga isso vai consumir sua net a transmissão baixa qualidade volumétrica baixa qualidade física ignorada ligado quadrada da água marca sobre ondas porque porque também se você tirar animação você vai perder fps é esse caso aqui você perde fps se você não quiser em animação você coloca padrão ok resolução das sombras do mapa muito baixa sombras e espaço de tela desligado a sombra local baixo você tiver um ssd de 500 gigas eu aconselho você deixar ligado isso aqui deixar no médium isso aqui vai ser muito bom né porque vai ficar já tudo já está gravado no seu ssd não vai precisar carregando ok iluminação de partícula baixa com os ambientes desligado a tela desligado quadrada de refrescante está estático baixo baixo os processos profundidade de campo desligado desliga isso tudo é isso aí velho no mais é isso aí ó tá vendo deixa tudo isso desligado tá ligado tiraram a opção de e coisa da nvidia latência e latência tiraram foi retirada essa season aqui o campo de visão deixou em 120 né influencia tanto padrão que tem gente que gosta de largar e largo né aqui é tudo certinho 80 do carro padrão 50 50 para diminuir o o o a distância né de de aquela coisa que fica meio que e disparente né quando você você olha para o inimigo olha o redor né a câmera né eu aconselho você deixar assim e câmera do espectador usa do capacete mas você pode optar pela a perspectiva de jogo que também é muito boa isso aí gente a composição que eu queria mostrar para vocês é essa da nova season reload 4 é live todos os dias diariamente é segue lá no youtube e é isso aí tamo junto valeu fechou e até a próxima a próxima